Vamos! Vamos, Arascar. Vais cantar o quê? Ah... Easy Caneira. Ah! Vais cantar Easy Caneira? Sim. Sério? Sim. Bora! Show! No Show! Do Fred! Em pé! O que eles querem é destruir. Nos humilhar para obstruir. Mas nosso amor é forte, sim. Está coberto de ferro. O que eles querem é fatiga. A relação pra não prosperar. Mas eu vos digo, é forte, sim. É como caixa e um isqueiro. Ela é minha companheira. Nos momentos felizes. Nos momentos difíceis também. Ela é tudo o que eu quero. Por isso espero que entendam. Que nesse mundo vive só eu e tu. Mais ninguém.